Não merece batalhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Porque hoje é nós aqui, amanhã pode ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Gol, 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 gol É porque no primeiro round mano eu quis zoar Cê sabe que hoje esse jogo vou virar Só que simplesmente hoje eu vim pra te matar No tabuleiro da sorte você vai parar lá Você tá falando até do tabuleiro da sorte Eu sou o Ouija, sou o tabuleiro da morte Porque minha rima é muito fraca e a cena é forte Tá ligado sexta-feira, a batalha da norte Eu não sou um lutador, mas eu tô quebrando regra Esse jogo do Ouija acaba quando o copo quebra Sem vontade camarada, então respeita o pai Nosso jogo de vida acaba quando alguém se vai Mas aqui então cê vai perder Porque eu vou fazer o bagulho transparecer Até porque você é um poser, pode quebrar o copo Se o triângulo for pro não, você é game over É game over mano, cê é sequela Game over é se eu acendei a minha sete vela Mano, cê tá ligado? Ninguém viu? Não é batalha da norte, vai pra puta que vazio Tanto não vem rar, hoje eu tô além Cê percebe tudo aqui, agora eu tô no trem E rimando não é tudo, eu vou além Quebra o copo que eu viro a tempestade E não é do X-Men Pode crer, mas sem maldade camarada Com certeza que eu tô no caminho Eu não sou tempestade, mas aqui eu sou noturno Eu sou emissi que veio matar quem vive de espinhos Mas na verdade sua derrota é exata De sete você é só sete calda Porque você vai entender demente Sete calda eu sou sete esferas E cê tomando lucro de sete formas diferentes Aê, dar lindade de ideia, certo? Barulho pra Yong Maxito Cheio de Bênus Yong Maxito 1x0, quem terminou, começa a marcha Vamos dar mais atenção, hein, rapaziada Vem geral, vem geral, vem geral Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu entendi, ô da Zil, né, kamikaze Aqui eu sou o maior campeão E aqui você sempre perde na primeira fase, né não? Aí cê sabe, aqui no caminho E não adianta falar do passado que o maior era o Dolinho Não era o Dolinho Você vai arrumar briga Ser o maior campeão tá enchendo sua barriga Não, tá ligado, eu tô com a alma Não vem pagar de peito estufado, tenha calma Tô cagando pra Zil, tô cagando pra Norte Cê tá ligado, vagabundo, que agora eu sou evidente Porque a Norte é a que eu organizo Mas tem duas batalhas pra você chorar duas vagas diferentes Mas ele só chora pro Lume, então reclama com o Igão Quando lá é pronto, é organizador da Norte Não tem uma Norte na conta É, eu aprendi outra fita no raciocínio Não enche barriga, mas tá vindo até um patrocínio Você vai entender, aqui é lastimável Jordan não enche geladeira, mas eu piso confortável Ah, meu parceiro Meu parceiro pisa confortável, calma aliado Tá vindo um patrocínio e o céu tá monetizado Mano, cê tá ligado, então fica parado Até porque eu vou ser homem se falso e recalcado Eu não vim aqui pra apontar sua salha Eu não tenho Norte porque o organizador não batalha Sabe por que, né mano? Agora você já jura Não salve fuba web pra adotar essa postura Qual a diferença do governo pra você? Cê vai adotar a postura do quê? Atacar quem não pode se defender? Vamo, atalho! Terceiro! 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 Ter Problema momentâneo, eu rimo sem cinismo Por isso que eu faço e é sem vitimismo Sabe por que rimando aqui eu não cisco A união difere em grupos, ou seja, isso é só um separatismo Sem separatismo, isso daí é verdade Não separem zona norte, não separem zona leste Porque eu aprendi que os amigos não cortam o pulso Um dia tá parecendo corte de podcast Corte de podcast igual eu fui no pod mestre Pra representar leste junto com os cabra da peste Já que a batalha não é zona, a batalha é de rima Então por que na mesma zona tem uma batalha em cada esquema Tem uma batalha em cada esquema e minha rima não é pagode Você foi no pod mestre, mas rimar com mestre pode Aí você nunca pode, só se menos aí pode Te mostro que é fraco e pau no cu do menor tode Com mestre aqui no pod, mas eu rimo de todo dia Eu não sei de rimar com mestre, eu não sigo sua hierarquia MC, 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 isso é improvisação A hierarquia que você segue, segue uma graduação Que barulho pra batalha! Barulho pra cima, acerto minha família no rap Barulho pro seis! Barulho pro Yongui! Aê! Não, mas não sei o que é isso mesmo, cara É isso mesmo, moleque, cara